Meus amigos, meus irmãos, todas as pessoas que me acompanham pela rede TV Verbo, rádio TV Verbo, acompanham minha pregação direto da igreja. Ontem eu dei o testemunho falando de uma jovem que me amava muito, 16, 17 anos, e um dia fez uma oração de renúncia e me renunciou da vida dela. À medida que eu fui pregando o assunto, no último culto, de domingo, ela mesmo ligou e confirmou o meu testemunho. Eu creio que um dia ela poderá falar ao vivo para todos vocês. Porém, logo depois do culto, eu tive notícia de uma pessoa que fez a mesma oração de renúncia. Ah, eu renuncio ao pastor Araújo da minha vida. Eu cometi uma falha no culto de ontem exatamente pela alegria que eu fiquei dela ter ligado, comunicando o que eu estava falando da verdade. E eu terminei me esquecendo da parte principal. Por que toda desgraça aconteceu na vida daquelas jovens? Por que tanta burrice se estabeleceu, tanta iniquidade, tanta transgressão, tanto pecado? Por que ela desviou-se do caminho e apartou-se da graça de Deus? Eu demorei quase cinco anos para descobrir. À medida que eu buscava compreender a origem de todo o seu pecado, sua iniquidade, sua transgressão, e eu cheguei exatamente no princípio dos seus erros. Levantei cada situação pela graça do Espírito Santo. E o que me chocou foi por medo, por vergonha, por timidez, medo que alguém pensasse que ela estava mal intencionada comigo, querendo me destruir, me desmoralizar, medo de confessar que tinha um sentimento pessoal comigo, sozinha ela se ajoelhou e declarou que me renunciava da vida dela. Ora, ela não sabe o que ela fez. Nós sabemos que estamos no mundo espiritual. Jesus disse algo muito interessante no livro de Mateus, capítulo 12. Jesus falou assim, meus irmãos, no verso 30 e 5. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. E o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Aquela moça não tinha nenhuma maldade, nenhuma perversidade no seu coração. Diante de toda a igreja, ela sempre se mostrou santa, pura, imaculada, irrepreensível. Ela só tinha coisas boas no seu coração e tudo estava indo muito bem até então. E eu era um homem, como pastor, como amigo, como pai, como irmão, extremamente feliz pelo desempenho espetacular que ela demonstrava. Responsabilidade, dedicação, afinco, uma especial atenção que dava a tudo e a todos. Jesus estava presente, o Espírito Santo mais ainda. Mas, veja, coisa interessante. Ela não tinha nada de má na sua vida. Mas Jesus disse algo. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens quiserem, aonde dá conta no dia juízo. Ela disse uma palavra, meu amigo, que eu posso dizer para você, não era ociosa, mas uma palavra inconsciente. Uma palavra sem entendimento. Os anjos não querem saber se as pessoas falam com entendimento ou sem entendimento. Eles são legalistas. O diabo é legalista. Os anjos são legalistas. Eles têm que cumprir aquilo que o cidadão fala para depois jogar a culpa sobre o próprio cidadão. Diz, não, eu só fiz o que você determinou. O que você falou. O que você conceituou. O que você consagrou. Nós fomos lá e executamos o seu propósito. Foi exatamente o que aconteceu. Por isso Jesus disse no verso 37. Além do juízo, olha só, no verso 36. Todas as palavras ociosas que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Uma coisa tremenda. E o 37 diz, por quê? Por tuas palavras serás justificado. E por tuas palavras serás condenado. Aqui a sentença da condenação daquela moça. Quando ela renunciou, o pastor Araújo, da vida dela, ela não renunciou a um homem normal. Ela renunciou o homem, renunciou o Deus que está na vida desse homem, renunciou o Jesus que está na vida desse homem, renunciou o Espírito Santo da verdade que está na vida desse homem, renunciou os sete Espíritos de Deus que estão na vida desse homem e achou que estava fazendo algo justo, reto, digno e verdadeiro. Quando ela renunciou, ela renunciou a graça de Deus que está na vida desse homem. Ela renunciou a inteligência, renunciou a sabedoria, renunciou o conselho, renunciou a fortaleza, ela renunciou o conhecimento, ela renunciou o Espírito Santo, ela renunciou o Espírito de piedade e de temor que está na vida desse homem. Portanto, ela renunciou todas as virtudes da vida desse homem, ela renunciou a fé, o fundamento que esse homem emprega, ela renunciou a vida de Deus que está na vida desse homem, ela renunciou ao ministério pastoral, evangelístico, a profecia, e ela renunciou à dedicação de mestre e ensinador. Foi por isso que a vida dela virou uma grande desgraça, uma grande ruína. E as trevas tomaram conta de sua vida. Então, eu peço a vocês, perdão por não ter concluído essa parte muito importante, e ao mesmo tempo, oriento vocês. Se um dia você já fez essa oração de renunciar, eu renuncio ao pastor Araújo da minha vida, e a sua vida virou uma desgraça, por favor, entre em contato conosco, para que possamos esclarecer a você essa realidade. porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim e me amou, para que eu pudesse hoje vivê-lo. Então, quando alguém me renuncia, está renunciando o que está na minha vida. Então, peço perdão a todos mais uma vez, e peço por gentileza, se você fez essa oração um dia com raiva, indignado, bem-intencionado como essa moça, os demônios não querem saber. Eles vão legalizar a sua oração e destruir a sua vida. Ainda que você não saiba o que você estava fazendo, mas vai se tornar réu de juízo, e não vai ser justicado, porque as suas palavras deram direito aos anjos, aos principados e protestados, destruir sua vida, e tirar você de baixo das virtudes de Deus, segundo o Espírito Santo, que está na minha vida. Que Deus abençoe a todos pela compreensão, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, e até a próxima. O Espírito Santo